A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamaio. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Belo fruto da cura, porque Jesus curou a vista daquele homem e lhe deu a salvação. A tua fé te curou e ele ficou salvo e seguia a Jesus. E a prova deste milagre que o Senhor realiza, que transforma o homem por dentro, a partir do seu anseio, desejo de liberdade, desejo de cura, um homem que ouve falar de Jesus e que grita, clama com toda a força. Depois, ele joga o seu manto para expressar que a vida anterior tinha passado. Deu um pulo para melhor e foi até Jesus. Imagina aquele homem, às cegas, porque era de verdade cego fisicamente, procurando encontrar Jesus. Jesus o chama e Jesus lhe pergunta, o que você quer? E aquele homem, pobre, não só pobre, mas mendigo, cego, morador de Jericó, cidade de má fama, era muito problema em cima de uma pessoa só. Aquele homem, ele experimenta a graça da salvação, a graça da cura no contato com Jesus. Parecidos com ele, nós também somos chamados a gritar. Quer dizer, buscar a verdade, buscar o que é certo, buscar o bem, buscar a salvação, ter coragem de clamar, de gritar. Deixar o manto, deixar a vida passada para nos aproximarmos de Jesus. Dar esse pulo para ir ao encontro do Senhor. E depois, dizer a ele aquilo que nós queremos. E aqui vem uma pergunta para este domingo, que deve ficar em nosso coração. O que você quer? Qual é a sua procura? Qual é o seu sonho? Quais são os seus desejos? Quais são as metas de sua existência? O que você quer de verdade? Desejamos que a força da graça de Deus nos purifique nas nossas intenções, nos nossos desejos, e nos dê as condições para efetivamente sermos fiéis à graça de Deus que nos acompanha. É palavra de vida eterna. O que você quer de verdade é 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 o que você quer